Música 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 Doutor Alan Dutra, médico urologista E a live de hoje nós vamos falar sobre Como blindar a sua imunidade nesse inverno Então estratégias efetivas Para que você fique com a sua defesa imunológica Mais eficaz E evitar as doenças comuns do inverno Com as viroses, as infecções bacterianas Então vamos falar sobre esse tema hoje Então para quem não me conhece Eu sou o doutor Alan Dutra, médico urologista Sou formado há 20 anos E trabalho com medicina integrativa Funcional e do estilo de vida Sou membro da Sociedade Americana de Urologia E da Sociedade Brasileira De Urologia, tá bom? Então vamos começar a transmissão Vamos abordar alguns temas Que o pessoal aqui Interagiu comigo no Instagram Deixou algumas sugestões E nós vamos abordar também esses assuntos Que foram deixados como sugestões Na exposição de hoje Tá bom, pessoal? Então esse é o tema da aula de hoje Acompanhe meu conteúdo Postos e vídeos na minha página do Facebook Que é no facebook.com.br E também no meu site Com o alain.med.br E também alain.med.br Todos os domingos às 7 da noite Tem aula ao vivo nova Na minha página do Facebook Hoje, excepcionalmente Estamos fazendo a transmissão Na segunda-feira Feriado de 1º de maio Tá? Porque ontem eu não consegui fazer a transmissão Conheça e divulgue meu trabalho A lista de vídeos e palestras anteriores Ao vivo está em alain.med.br Barra lives Conheça os meus vídeos e posts E curta e compartilhe, tá? Conheça e também assine meu canal do Youtube Que é o alain.med.br Barra canal Você clicando nesse link Você vai automaticamente assinar meu canal do Youtube Tá? E me sinda no Instagram Arroba doutor alain duta Tudo junto, tá bom? Eu atendo em Santo André Eu e o doutor Ana Paula Somos sócios da clínica HRI Que fica na Avenida Industrial 780 Nas salas 2401-12314 O telefone tá na tela É 11-4902-2038 E pra você que não é da região da Grande São Paulo Quiser passar com o médico da linha de medicina integrativa Tem um link aí Que é o alain.med.br Barra indicações, tá bom? Pra quem quer ver os meus vídeos anteriores Meus vídeos e palestras ao vivo Acesse esse link alain.med.br Barra lives Conheça também o canal Como eu já falei Né? E altamente recomendável Pra quem vai acompanhar esta aula ao vivo Que também assista os outros links Das outras aulas Que tem a ver com essa aula de hoje, tá? Então aí tem os links abaixo Falamos sobre inflamação Tem umas duas semanas O link é esse Alain.med.br Barra live If inflamação O vídeo sobre disbiose intestinal Tem tudo a ver com o sistema imune também Vocês podem acessar esse vídeo No alain.med.br Barra live If in disbiose O vídeo de vitaminas e antioxidação Nesse link aí Live If in vitaminas, tá? E veja mais vídeos Nesse link Alain.med.br Barra lives Pessoal Primeiro e antes de tudo Acima de tudo Nós temos que trabalhar Com os pilares da saúde Não adianta se entupir De suplementos Não adianta se entupir De vitaminas Antes de cuidar Desses pilares da saúde Quais são os pilares da saúde? O sono Adequado Se você tem que dormir No mínimo 7 horas por noite Tá? É muito importante O seu sistema imune funcionar Que você durma adequadamente Os exercícios físicos Pessoais Pessoal O exercício físico Feito de maneira adequada Sem exageros Você vai ter uma melhora Do seu sistema imunológico Você fazer uma alimentação Adequada Anti-inflamatória Que seria Alimentação na linha Da dieta mediterrânea Da dieta LCHF Ou da paleolítica Tá? Principalmente evitando Alimentos industrializados Principalmente evitando O glúten Evitando a farinha processada A farinha industrializada Evitando as gorduras artificiais As gorduras trans Tá? Então esse tipo de alimentação Que você tem que comer Bastante vegetais Bastante verduras Bastante legumes Tá? Não é porque você vai aumentar O teor de gordura Da alimentação Que você não deve comer Grande quantidade de vegetais Isso daí É um mito De quem não conhece Essas alimentações Ou que está seguindo errado Se você está seguindo Uma dieta LCHF Ou da linha mediterrânea Ou paleolítica Não significa Se entupir Só de gordura Significa você comer Muitos vegetais Frescos Orgânicos E aumentar O seu consumo De gorduras De boa qualidade Histórica Tá bom? Falando sobre isso Tenho duas lives Anteriores Sobre dieta intermitente Jejum intermitente E também sobre Jejum intermitente E atividade física Tá bom? Quem quiser É só procurar Lá na lista de lives E também É muito importante Pessoal Você gerenciar O seu estresse De nada adianta Você Seguindo todos os Preceitos de saúde Saudável E esquecer Do estresse Então é muito importante Além de você seguir Os pilares da saúde E sono Exercício E alimentação Adequada Você fazer Um adequado Gerenciamento Controlar o seu estresse Evitar Excesso De estresse Então isso aqui tudo São os fundamentos Essenciais De nada adianta Você Querer Tomar um monte de suplementos Se você não segue Esses pilares Da saúde Tá bom? Tanto que Num estudo Que foi feito Em 2014 Foi verificado Que a aderência A uma dieta Do estilo Mediterrâneo Melhorou a imunidade E reduziu Inflamação Crônica De baixo grau Então temos A aula anterior Sobre inflamação crônica Temos aulas Anteriores também Sobre dieta LCHF Que também Segue uns preceitos Muito parecidos Com dieta mediterrânea Então assistam As lives anteriores Então pessoal Quais são os fatores No inverno Que predispõem você A pegar doenças Respiratórias A pegar viroses A pegar uma pneumonia Sinusite Rinite São principalmente As mudanças Bruscas de temperatura Você está Em um ambiente quente Vai para um ambiente frio Ou de um ambiente frio Para um ambiente quente Que vão causar Um estresse No seu organismo Dessa adaptação Às temperaturas diferentes E vão debilitar O seu sistema imunológico Então não é mito Se você está Em um ambiente quente E vai para um ambiente frio Você sofre Um choque térmico Então você tem que evitar Esse choque térmico Porque os choques térmicos Te predispõe Te predispõe A uma queda Do sistema imunológico Então me perguntaram Molhar a cabeça No caso das mulheres Ter cabelo comprido Tomar banho E sair do banho Com o cabelo molhado E não secar o cabelo Pode te dar um problema imunológico Depende Se você for Com a cabeça molhada Do ambiente quente Para o ambiente frio Pode ter um choque térmico E nesse caso Realmente pode predispor A uma queda Do sistema imunológico No inverno O fator mais importante Que facilita as viroses É o ar seco e frio Então Fica muito mais fácil Os vírus Principalmente o vírus da influenza E outros vírus respiratórios Serem espalhados Nessa época do ano Porque o ar seco e frio Predispõe A uma situação ideal Para que o vírus da influenza Que é o vírus da gripe Possa se espalhar Entre as pessoas Também no inverno As pessoas tendem A ficar mais aglomeradas E isso facilita A disseminação De doenças respiratórias A dispersão de doenças Então são esses fatores Predisponentes A pegar infecções No inverno Então nós sabemos Que nosso sistema imunológico Ele é bastante complexo Eu não vou entrar em detalhes De quais são as células Que tem nosso sistema imune Porque eu imagino Que a maioria das pessoas Não vai ter interesse De saber detalhes disso Mas é sabido Por exemplo Que alguns vírus Como o citomegalovírus E o Epstein-Barr Eles ficam latentes No nosso corpo Você pega vários vírus Ao longo da sua vida Você vai acumulando Esses vírus Entre eles O citomegalovírus E o Epstein-Barr E esses dois em especial Mesmo latentes No organismo Eles podem induzir Uma imunidade Das células T Que são aquelas células Produzidas pela medula Que passam pelo timo Essas células São maturadas no timo E então esses vírus Vão induzir Uma imunidade Das células T Que vão ficar Muito especializadas Para lidar com esses vírus E pode piorar Sua defesa Mais abrangente Para outros agentes Ao longo dos anos Então isso acontece Muito no envelhecimento Das pessoas Que elas vão Tendo esse problema Foi estudado isso Que esses vírus Acabam puxando Imunidade Para cima deles E você acaba Ficando Com pouca imunidade Para lidar Com outros agentes E foi descoberto Que o farelo de arroz Enzimaticamente modificado Pode ajudar A controlar O sistema imunológico E evitar esse Desvio Desse imunológico Para lidar somente Com o sistema Nebulovírus Então esse tal De farelo de arroz Modificado enzimaticamente Ele é preparado Pela fermentação Do farelo de arroz Com enzimas Extraídas Do congumelo Shitake Isso daí Eu não conheço Isso ainda no Brasil Quem venda Mas dá para comprar No Life Extend Depois eu vou mencionar A respeito disso Tá bom? Mas eu vou procurar Que dá mais ênfase Nas estratégias Que são mais fáceis De conseguir no Brasil Tá bom? Então pessoal Quando você envelhece O seu sistema imunológico Também envelhece Tá? E essa senescência imune É que vai provocar Tá certo? Uma diminuição Da função Do sistema imunológico Que é influenciado Pelo aumento Das taxas De doenças autoimunes Você vai tendo mais Doenças autoimunes À medida que você Vai envelhecendo E parcialmente Por causa daqueles vírus Que eu falei O sistema imunológico Doenças autoimunológico Doenças autoimunológico Doenças autoimunológico E esse aumento Das taxas de doenças autoimunes Também leva ao aumento Do câncer em idosos E aumento da susceptibilidade A infecções em geral Tá? Essa deterioração Do sistema imune Com a idade Ela é bem reconhecida Tá? É bem Já estabelecido nos trabalhos É conhecido como Senescência imune E é uma marca Registrada do envelhecimento Tá? Então essa senescência imune Também contribui Para a maior Vulnerabilidade Dos nossos idosos As doenças cardiovasculares As doenças neurodegenerativas Como o Alzheimer A síndrome metabólica Ao diabetes tipo 2 E a osteoporose Essas doenças Nós falamos Elas várias vezes Em lives anteriores Então assistam também O vídeo sobre Síndrome metabólica Tá bom? E todas as aflições Estão relacionadas A um agente denominador Comum Que é a inflamação crônica De baixo grau Tá? Então Quando você entra Em senescência imune Você vai ficar vulnerável A todas essas doenças Que eu já citei Tá? Então Estima-se que 90% das mortes Nos Estados Unidos Associados A infecção da gripe Da influenza Vai acontecer Entre idosos Na faixa de 65 anos Ou mais Tá? E a maioria Está relacionada Com complicações Cardiovasculares E pulmonares Tá? Então Como é que podemos Nós cuidarmos Do nosso sistema imune Para evitar Todos esses problemas Relacionados A piora Do sistema imune Com a idade Também Ao aumento Das infecções Expiratórias Na época do inverno Tá? Então vou falar aqui De cada um desses suplementos Aqui Tá bom? Nós antes Vamos cumprimentar Quem está assistindo ao vivo Boa noite Eliane Elisbelo Boa noite Mita Boa noite Tia Lucie Boa noite Rogério Boa noite Laís E boa noite Wellington Tá? Pessoal Quem tiver perguntas Pode já fazer as perguntas Ao vivo Tá bom? Eu vou responder ao vivo As perguntas No final Então os suplementos Que nós podemos usar É a vitamina C A vitamina D A vitamina E O zinco A equinácea Púrpúria Ou púrpura A clorela O própolis Vou falar de cada um desses Daqui a pouco A curcumina A inestilcisteína O DHEA O alho E a cebola Né? E também Os probióticos Tá bom? Então vamos falar Cada um desses Principais Agentes Para evitar Essas infecções Do inverno Tá? A vitamina D Por exemplo É uma excelente vitamina É uma das vitaminas Mais complexas Que existem Tá? Ela está envolvida Em centenas De processos Metabólicos Mais de 200 genes Estão envolvidos Na ativação Da vitamina D E ela vai regular Os genes envolvidos Com a inflamação E melhorar Principalmente O sistema imune Tá? Além de ter Aquela ação clássica De fixação Do cálcio no osso Ela também vai estar Envolvida Na ação melhor Da insulina Tá envolvida No controle Da pressão arterial Tá envolvida Na questão De evitar cânceres Tá? De colo De mama De pâncreas Melhora a função sexual Reduz Inflamação Reduz a dor Reduz depressão Então tem muito material Sobre a vitamina D Do meu site Vocês podem entrar lá No alain.med.br E fazer pesquisa Sobre a vitamina D Temos também Uma live específica Sobre a vitamina D Né? Que é a live Ife vitamina D Tá? A vitamina C É uma vitamina Das mais conhecidas A mais antiga Das vitaminas hidrossolúveis Ela vai prevenir Resfriados Tá? É importante Você tá sempre Com o nível De vitamina C Adequado No organismo Infelizmente Você não tem como Ter uma reserva De vitamina C Então é importante Você tá ingerindo No dia a dia A vitamina C Além de prevenir Resfriados Né? É importante Você associar A vitamina C Com outras vitaminas Entre elas A vitamina D E os flavonoides Porque se você Usar só a vitamina C Você pode gerar Um efeito Proxidante Porque essas vitaminas Quando ela vai ter Um efeito antioxidante Ela pode formar Radicais Como o ascorbio E pra quebrar A ação do ascorbio É importante Que haja Outras vitaminas Inclusive o ácido Alfa-lipoico Pra poder Tá evitando Um efeito Acumulativo De radicais livres Tá? E a vitamina C Tem uma função De melhorar A formação De colágeno Melhora a imunidade E melhora A absorção Do ferro Tá bom? A vitamina E Tem vários Vitâmeros Tá? Não é só Uma substância Antigamente você Acreditava que existia Só uma vitamina E Nós sabemos hoje Que nós temos Vários vitamina E E um alimento Que é muito rico Em vitamina E É o óleo de coco Lucy Eu vou falar Da dosagem De vitamina D Daqui a pouco Tá? No final da live Tem as dosagens Principais Das vitaminas Tá? Então já existiram Alguns estudos Questionando o valor Da eficácia Da vitamina E Tá? Mas eles foram feitos Usando apenas O alfatocoferol Que é uma das formas Da vitamina E Tá? Então a evidência clínica Mostrou que a suplementação De vitamina E Pode aumentar a resistência A infecção Principalmente Em indivíduos mais velhos Temos alguns trabalhos Mostrando isso Tá? É importante você Repor todos os Vitâmeros Por exemplo O óleo de coco É rico Nas dos vitâmeros Da vitamina E Ele vai melhorar A imunidade Das células T E melhorar Principalmente A ação das vacinas Tá bom? Vamos falar um pouquinho Sobre N-acetilcisteína E a glutationa O N-acetilcisteína É um aminoácido Que é precursor Dessa substância Muito importante Que é a glutationa Tá? A glutationa É uma substância Que tem ação antioxidante Ela faz parte De várias enzimas Antioxidantes Do organismo E ela também Vai ser usada No fígado Como quelante De metais pesados Então faz parte De uma detox Do fígado A glutationa Tá? Ela modula O sistema imune E é importante Para prevenir Pneumonias E gripes Então para você Ter bons níveis De glutationa É importante Você estar Com N-acetilcisteína Adequado Vamos falar um pouco Mais sobre as doses Daqui a pouco Tá? O zinco É um mineral É um óleo O elemento essencial Função imune Ele serve como Cofator De várias enzimas Essenciais Tá? E você deve Ingerir pelo menos 45mg de zinco Durante um ano Tá? Isso daí Vai reduzir Em 67% Tá? A incidência De infecções Esse é um trabalho Que foi feito Que demonstrou isso Tá? Em um estudo De idosos E casos de repouso Foi verificado Que os residentes Que tinham níveis Normais de zinco Tiveram muito menos Pneumonia Do que os indivíduos Com deficiência De zinco Tá? Então é muito importante Você ter bons níveis De zinco No seu corpo Tá? Então temos também O alho e a cebola São alimentos São vegetais Do gênero alinho Tá? Eles são ricos No flavonoide Chamado alicina Então alicina É um flavonoide Muito importante Para ajudar O sistema imune Né? Se você consome Alho ou cebola Em quantidade adequada Você vai reduzir O número A duração E a gravidade Das infecções Do seu trato Respiratório superior Tá? Então o alho e a cebola Eles dão um boost No sistema imune Previne gripes E vão suprimir A resposta imune Imperativa Associado A reações alérgicas Naquelas pessoas Que são alérgicas Tá? Então também tem Uma função importante Para os alérgicos Né? O gengibre Tem efeito Antioxidante Antiflamatório Tem efeito Antiagregante Plaquetário E pode também servir Como um agente Com agente coadjuvante Pode ter efeito E pode ter efeitos colaterais Se ingerido Em grandes quantidades A florela E a florela também É bem eficaz Nisso, né? Ela inclusive É utilizada Como um suplemento Por astronautas Na NASA Em viagens espaciais É considerado Um dos melhores Superalimentos É rico em proteínas Vitaminas E minerais Dá um grande suporte Ao sistema imune Tá? Já o própolis Tem ação antisséptica Antibiótica Então é um grande Antibiótico natural É indicado Nas infecções De garganta Esfriadas E gripes Serve como se fosse Uma penicilina natural Destrói bactérias Vírus Fungos E até Bactérias Resistentes A vários antibióticos Como o caso O Staphylococcus E ela vai estimular O funcionamento Imune Especificamente Aumentando a atividade Dos fagócitos Que é um tipo De célula De defesa Do organismo Tá? E além disso O própolis Vai ajudar A melhorar O fluxo Sanguíneo Do corpo E oxigenação Tá? O DHEA É um precursor Hormonal Para vários Hormônios No nosso corpo Ele é produzido Na adrenal Deve ser tomado Com muito cuidado Principalmente Para as mulheres Porque o DHEA Em algumas mulheres Ele pode ser transformado Em testosterona Em grande quantidade Também é de hidrotestosterona Causando inclusive Perda de cabelo Em mulheres Então o DHEA Em mulheres Tem que ser tomado Em doses baixas Começar com 10mg E não passar Habitualmente 25mg Na mulher Por ter esse efeito Potencialmente Virilizante Mas Apesar de ser uma substância Que tem que ter tomado Com cuidado Ele tem vários efeitos Anti-envelhecimento Ele aumenta a capacidade Imunológica Ele vai ter um potente Efeito antioxidante Vai ter um efeito Neuroprotetor Retarda o envelhecimento Neutraliza toxinas cerebrais Ajuda a controlar Os níveis de cortisol E pode ajudar A retardar A evolução De doenças neurológicas Neurodegenerativas Então tem várias Vantagens Do DHEA Melhora também A capacidade De melhor memória Melhora a parte De depressão E vai ter vários efeitos Antioxidantes E melhora Combater a oxidação Do LDL E como eu já falei Então tem que tomar cuidado As mulheres Que tomar doses Até no máximo 25mg por dia O Whey Protein Ou a proteína Do soro do leite Aquele principal Famosíssimo Suplemento proteico De atleta Todo mundo Que faz academia Acaba usando o Whey Protein O Whey Protein Já foi muito estudado E verificou-se Que principalmente Pelos níveis altos De lactoferrina Que tem no Whey Protein Ele é interessante Para dar uma melhora No sistema imune Ele serve como precursor Da glutationa Que nós já falamos Agora há pouco Ele é uma boa fonte De aminoácidos De cadeia ramificada E tem efeito Imunomodulador É muito interessante O Whey Protein Para quem é idoso Muito mais do que O jovem Porque o Whey Protein No idoso Ele vai prevenir Algumas doenças E é também Adequado Para aqueles idosos Que não conseguem Ingerir quantidade Apropriada De proteínas Então é um suplemento Promissor Para estimular A resposta imunológica A vacina Em idosos E possivelmente Para combater Aquela senescência imune Que nós falamos Agora há pouco A melatonina Além do efeito Que ela tem De induzir o sono Naturalmente Ela é um dos antioxidantes Mais poderosos Que existem Elas combatem A infecção viral A melatonina É um grande Combatente De infecção viral Tem ação Anticâncer Vai ajudar A induzir O sono Que é como Já falei E vai corrigir Um dos pilares Principais Que é o sono Então a melatonina Também é uma estratégia Muito interessante Para melhorar O sistema imune A curcumina Que é um substância Derivada do açafrão Da terra Ou do açafrão Da índia Nos Estados Unidos É conhecido como Turmeric Tem vários efeitos Biológicos Poderosos Tem ação Antiflamatória Ação antioxidante Ação antimutagênica Evita câncer Evita metástase Evita proliferação De tumores Através Do efeito Antiangiogênico Melhora A cicatrização De feridas Tem efeito De melhora Do sistema imuno Imuno modulatório E tem efeito Também antifúngico Antiviral Antibacteriano Então É um baita De superalimento Muito interessante Também a curcumina Para evitar Os problemas Do inverno De baixa imunidade Existem alguns Suplementos Asiáticos Que são difíceis De achar No Brasil Que tem trabalhos Mostrando Que tem grande Efeito Também De melhora Do sistema imune Como o Cistanche Deserticola Que é um Suplemento Da China Que tem efeito Antiviral Antibacteriano E também Imuno modulador O Reich Que é um tipo De cogumelo Da Ásia Que é rico Em polissacarídeos Como beta-glicano E vai ter efeito Também antiviral Antifúngico E antiesquerixa De coelicano Bactéria Também Muito comum Uma das variedades Do chá Do chá Da camélia Sinense Que é o chá Puer Que é um chá Chinês Também Não conheço No Brasil Mas dá para você Comprar importado Os suplementos Que tem Essas substâncias Inclusive Todos esses Que eu citei Agora Tem na Life Extension Inclusive Aquele farelo De trigo Enzimaticamente Modificado Esses daqui Não são fáceis Achar no Brasil Mas você consegue Achar importado Tá bom? Então vamos Fazer um breve Resumo E algumas Dicas práticas Sempre começar Pelos pilares Pessoal Começar pelos pilares Da saúde Um sono adequado Alimentação adequada Evitar o estresse Exercício físico De nada adianta Você partir direto Para o suplemento Cuida Do básico Primeiro Porque se não Suplementos Tomados Sem hábitos De vida saudável É igual jogar Dinheiro fora Tá? Então vamos Dar algumas Doses aqui Para vocês De alguns Suplementos Mais fáceis De achar E que são Mais em conta Tá? Para dar uma Melhorada Dar um up Na sua imunidade Nesse inverno Que você se aproxima Tá? A vitamina C Eu recomendo Que vocês ingiram De 500mg A 2g Por dia Em doses Durante o dia Tomar uma dose Uma em outra noite De preferência Tomar uma formulação Que tenha um flavonoide Junto Tem forma de Vitamina C No mercado Que tem Quercetina Outras formas Que tem O Rosehip Então é bom Você tomar sempre Com algum flavonoide Para evitar Aquele efeito Da formação Do ascorbio Que é um radical livre Também A vitamina E Você pode estar Ingerindo óleo De coco Ou tomar 400 unidades De vitamina E Por dia Como suplemento A vitamina D3 Tia Que você perguntou 5.000 unidades Por dia É uma dose média Vai depender muito Da dosagem Do sangue Então você tem Que dosar A vitamina D3 Do sangue 25.000 de hidroxi Vitamina D3 Para ver Qual é a dose Mais adequada Mas para a maioria Das pessoas Essa dose Comir por dia É a dose Mais apropriada E você deve Colocar o alho E cebola Na sua alimentação No dia a dia Ou comprar Um suplemento De extrato De alho Concentrado Também é uma opção Comer gengibre Sempre que possível Usar o açafrão Na sua alimentação Diária Associado A pimenta do reino Porque a pimenta do reino É uma pimenta preta Tem uma substância Que vai ajudar A absorção Do açafrão Tá bom A clorela E o própolis Também são ótimos Suplementos A clorela Aquele superalimento Que eu já citei E o própolis Derivado Do gal de abelha Então o DHEA Somente com Acompanhamento médico Porque como eu falei Tem efeito virilizante Em mulher Então o médico Tem que estar acompanhando O Whey Protein Tem uma excelente opção Para quem faz Atividade física E também para idosos Para ajudar No sistema imunológico Então como palavras finais Antes de responder As perguntas Nunca se automedique E procure ser acompanhado Por um médico Na linha integrativa Tá bom pessoal Então pessoal Vamos fazer as perguntas Eu vou responder aqui Vamos ver se tem Perguntas aqui Acumuladas Então pessoal Boa noite Para quem não falei ainda Boa noite Ana Flávia Ela fez um comentário Aqui Tem muitas pessoas Que vejo Entendendo a importância Das vitaminas Que leem sobre vitamina D Mas não adquirem As de boa qualidade E concentração suficiente É importante Esclarecer sobre isso Nem todas as pessoas Têm acessos importados Ana Flávia Você tem razão É importante Você adquirir Os suplementos De boas fontes Isso é um bom comentário A Sônia Almoçalves Está perguntando Leucogen Se ele é indicado Sônia O leucogen Realmente É um bom Suplemento Para melhorar O sistema imune Não mencionei aqui Mas ele pode ser utilizado Sim Vamos ver mais perguntas Boa noite Cláudio Deixa eu ver Aqui se tem mais perguntas Melatonina Pode ser medicamento De uso contínuo Neuza Olha a boa pergunta Não temos ainda Protocolos Para ter certeza Se existe um limite De tempo Em relação a melatonina Tem pessoas Que tomam melatonina Durante meses Sem efeitos colaterais Tá Então Eu não vou saber Te dizer exatamente Quanto tempo Você pode tomar Se existe um limite De tempo Para tomar melatonina Porque nenhum trabalho Até hoje Foi publicado Falando a respeito Disso Tá Mas Eu posso dizer Para você Que em doses Aceitáveis Você pode tomar melatonina Durante vários meses Sem grandes problemas Agora Qual é o limite De tempo Realmente Eu não saberia Te dizer Porque não tem literatura Falando sobre isso ainda Tá Pessoas usando Há mais de um ano Sem nenhum problema A gente sabe Que existe E a melatonina Não se sabe Em doses habituais Caso de intoxicação Então a melatonina É um excelente suplemento Tá bom Então pessoal Essas foram as dúvidas De até agora Vocês tem mais alguma dúvida A perguntar aqui Sobre A dose do própolis Tá Fátima Eu vou ficar te devendo Essa dose exata Do própolis Tá Não me lembro de cabeça Aqui Tá Mas eu vou te responder Em box Depois direitinho Essa dose Tá bom Não estou me lembrado Agora de cabeça Mas eu vou responder Para você Em box Mais alguma pergunta Pessoal A Luciana Agora está perguntando Aqui Usar fibras solúveis Para o intestino É bom Ótima pergunta Luciana Inclusive Eu esqueci de falar No final Sobre os probióticos Tem aulas anteriores Minhas Falou sobre probióticos Então se você for ver lá Na aula de desbiose Eu falo mais sobre as doses Dos probióticos E quais são as bactérias específicas Que você pode utilizar Tá Então os probióticos Precisam de prebióticos São fibras solúveis Tá No caso tem inulina Tá Que é o principal delas Tá Você tem o ácido grau De cadeia curta Né Que você pode utilizar Para ajudar As bactérias do bem E proliferar no seu intestino Tá Então é bom sim Usar fibras solúveis No intestino O Inácio Lopes Está perguntando O que você acha Dos cuidados de hábito De usar soro fisiológico Para lavar narinas Uso de chá Suco e água Ingestão Eu acho ótimo Viu Inácio Eu acho que é muito interessante Você fazer A lavagem das narinas Com soro fisiológico Para prevenir As sinusites Tá bom Isso daí é uma boa sim A Ana Paula até respondeu Aqui embaixo também Tá A Ivete está perguntando Qual seria a marca De vitamina D3 certa Olha Ivete Eu uso da Life Extension Aqui em casa Tem várias boas marcas Tá Mas depois você pode Estar falando A Ana respondeu aqui Para falar em box Tá Isso por causa De estar evitando De falar macas De falar macas Mesmo Tá E a Ana respondeu Aqui ó Era de 15 a 20 gotas Ao dia de própolis Tá Pessoal Mais alguma pergunta Que eu vou começar Já a encerrar a live Tá A Ivete Então A dose padrão De vitamina D3 É 5 mil unidades Por dia Mas tem pessoas Que precisam De doses maiores E tem pessoas Que precisam De doses menores Tá Isso vai depender Muito do nível De vitamina D3 Do seu sangue Tá De nada Ivete De nada Fátima Então é isso pessoal Acho que eu vou encerrar Essa live Para ela não ficar Muito extensa Eu vou responder Mais uma última pergunta E vamos encerrar Tá bom Mais alguma pergunta Pessoal Para a gente poder Encerrar a live Bem Parece que ninguém Mais tem perguntas Então tá Boa noite Para vocês Tenham uma excelente semana Obrigado por ter assistido Essa live Tá E divulguem pessoal O meu trabalho Para outras pessoas Tá Divulguem a live Para outras pessoas E Me sigam no Instagram No arroba Alain Dutra Tá Doutora Alain Dutra Arroba Doutora Alain Dutra E sigam meu conteúdo No Facebook E também Dê uma olhada No meu site Depois Tá bom Um grande abraço Para vocês Uma excelente semana Um grande abraço No coração de vocês Tchau 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 Tchau